Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer a adubação da jabuticaba. Eu comprei esse produto aqui, essa marca é muito boa, é da Forte Fruta. Eu comprei a Forte Jabuticabeira. Ela é indicada para quê? Para manter a sua jabuticaba bem saudável e para incentivar ela a produzir mais rápido. Como eu estou cultivando a jabuticaba aqui no vaso, eu preciso sempre estar atento à adubação, à rega, para garantir que essa planta fique mais saudável e produz mais rápido. Então pessoal, olha só, você abre por aqui e dentro tem isso. Parece um tempero, mas é uma junção de diversos sais minerais, cálcio, ferro, zinco, diversas substâncias que a sua planta precisa. Como o meu vaso é pequeno, ele tem 29 litros. Aqui na embalagem diz que a cada 25 litros você utiliza uma colher desse produto. Como o meu vaso não é muito grande, eu vou usar só uma colher. Você pega uma colher do produto e espalha somente nas laterais. Nunca joga no caldo da planta. Se você jogar no caldo, corre o risco de você matar ela. Sempre em volta. Depois você dá uma espalhadinha aqui com a colher. Em seguida, você rega. Tem que regar com bastante água, até sair água embaixo do seu vaso, né? Até a água começar a escorrer. E é sempre indicado fazer sua adubação bem cedo ou no fim do dia. Nunca fazer quando tiver o sol muito quente. Feito isso, é só esperar a água sair embaixo, como está saindo aqui. A cada 30 dias, você faz esse mesmo procedimento, até a sua frutífera começar a produzir frutos. Lembrando que essa jabuticaba é a jabuticaba híbrida. Ela produz com 2 anos e meio a 3 anos de idade. É a melhor jabuticaba que tem para você cultivar no vaso. Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostar, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Muito obrigado para o próximo vídeo.